O Corinthians foi para o Uruguai com a esperança de se manter vivo na Sul-Americana, mas voltou de lá com a pior derrota da história do clube em torneios continentais. Meu Deus, que vergonha. Vamos para a nossa redação com o Jonas Campos, até porque não tem como falar do Corinthians e não ouvir a coletiva do Mancini. O pessoal está pegando no pé dele aí, Jonão. Boa noite. Fala, Gui. Abração para você, meu querido. Um abraço para o Flávio, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Estão até brincando que o Corinthians confundiu os jogos, né? Trocou o Novo Horizontino pelo Penharol, o Garrafa comentou, né? Duas equipes com uniforme preto e amarelo. Era para entregar para o Novo Horizontino, né? Muito torcedor pedia para prejudicar o rival Palmeiras e o Corinthians venceu no Campeonato Paulista. Ajudou o Verdão a se classificar e ontem, que era para ganhar, o Corinthians tomou esse baile que a gente acabou de mostrar na voz do Felipe Salun. Realmente um baile 4x0, timão eliminado. Terceiro colocado num grupo que tem o River Plate do Paraguai e o Esporte e o Ancaio. Claro, além do Penharol, líder isolado com 100% de aproveitamento. Pior derrota corintiana em disputas internacionais. Então vamos ver como é que o Wagner Mancini tentou explicar o que aconteceu ontem em Montevideo, no Uruguai. Fala aí, Mancini. A gente tem que dividir a responsabilidade nessa hora, saber que nós enfrentamos uma equipe que foi muito bem na partida, mas que teve espaços para isso, né? Lamentável a gente chegar numa situação dessa. Porém, com tudo aquilo que foi e que aconteceu ao longo do ano, a gente tem que levantar a cabeça, porque nós temos uma semifinal de Campeonato Paulista domingo. É triste e dói em todos nós. A gente lamenta muito. Sabe que o torcedor, nesse momento, ele está chateado e com razão. Agora, este Corinthians de hoje não está sendo o Corinthians do Campeonato Paulista e muito menos o da temporada 2021. Nós iniciamos com uma certa dificuldade, tivemos alguns jogos abaixo do normal, mas a equipe vem se recuperando. Essa derrota, eu classifico hoje como um acidente de percurso. Foi feio, foi feio mesmo. Agora, já tinha feito a opção pelo Campeonato Paulista, né? Vai com o time reserva. O time principal já não é lá essas coisas. Vai com o time reserva. O Penharol também não é o Penharol. Não é aquele Penharol cinco vezes campeão do Libertadores. É um time fraco, tanto que foi eliminado pelo... Ele perdeu a vaga na Libertadores por coitadinho do Rentistas, que é um timeco de nada, né? Mas ontem realmente nada deu certo, mas a opção já tinha sido feita. O São Paulo optou pelo Campeonato Paulista, empatou com o ridículo time do Rentistas, e o Corinthians optou pelo Campeonato Paulista e tomou essa surra do Penharol, que não é nem de longe o time que já foi. São opções que estão sendo feitas e aí cada um assume a responsabilidade da opção que tomou, né? Mas, ô Garrafo, você não acha que também entregou? Entregou não, mas escolheu o Paulista porque já estava mal na sul-americana? Sim, não tenha dúvida. Escolher é um direito que tinha o Mancini, né? Era a situação, se desenhava para isso, mas não pode tomar de quatro para esse time, como disse o Flávio, que não é o Penharol. O Penharol. O Corinthians também não é o Corinthians, não. Mas tomar de quatro e se a vaca já tinha ido para o Brejo, não pode ir lá passar vergonha. É passar vergonha. E observando a coletiva do Mancini em determinado momento, eu achei quase, imaginei que ele fosse falar a mesma coisa que o Mancini. Ele depois de tomar de quatro, ele fala, nos 15 minutos melhoramos. O Mancini, o Diniz teve outro dia e falou, não, o segundo tempo a gente perdeu o primeiro e ganhou o segundo. Pera aí, né? Ontem foi um vexame, foi um vexame. Se a classificação não era possível, ok. Tinha que se montar um time para não passar vexame. E o Corinthians passou vexame. O Cássio, que eu entendo que tem um crédito enorme, né? O Cássio, que tem um crédito enorme, ontem falhou, né? Entre os garotos ali, não pode tomar um gol. Está com salade do Walter? Não, não, não. Longe disso, né? O Walter é um bom goleiro. Eu entendo que o Cássio, pô, merece todos os elogios pela história maravilhosa que tem no Corinthians, mas não está isento de críticas. Então, o Corinthians tomar a sacola que tomou ontem é para indignar, não é acidente de percurso, né? Tem que falar grosso, porque o Mancini, e o Mancini, ele sabe disso. Você toma uma chacoalhada do Penharol, pega o Palmeiras no final de semana, toma outra sacola, toma outra sacola do Palmeiras, vira um inferno. Por outro lado, se ganhar do Palmeiras está tudo zerado. Eu só não concordo com uma coisa, foi a pior derrota do Corinthians no torneio internacional. Talvez em números, mas o Corinthians está cansado de fazer papelão em torneio internacional. Foi eliminado por Tolimo, foi eliminado por Guarani do Paraguai. O Corinthians é rei de ser eliminado por esse timex, mas é verdade, não é? Imagina, o que é pior, você perder Tolima com Roberto Carlos e Ronaldo, ou perder o Penharol? Engraçado, o senhor lembra muito, né, esses episódios aí, mas o senhor não fala que o Corinthians é um bicampeão do mundo, né? Claro, ele não é. Mas como não é bicampeão do mundo? Você não considera dois mil? Nem isso, nem o Rampeta. Qual foi o último brasileiro que ganhou o Mundial de Clubs? Nem o Rampeta. Ah, então o senhor não lembra. Aí o senhor... Os João Secaldas do Colo Colo. Isso, aí o senhor toda vez gosta aqui de pisar, de machucar o Chico Lange. Eu só dei números, só falei a realidade. Não é o maior vexame do Corinthians. Vexame internacional, o Corinthians está cheio. Está cheio. Pode ser o maior de feira de gol, mas vexame internacional é a especialidade da casa. Mas eu fiquei sabendo que o Zidane está saindo do Real Madrid. Então dá pra, de repente, ir atrás do Zidane. Mestre Alberto Helena Júnior vai entrar na conversa agora aqui. Pra o que dizer desse Corinthians, que entrou no jogo com três volantes, mestre? Pois é, pra você ter uma ideia, né? Foi uma vergonha, realmente, a escolha feita pelo Corinthians de disputar o Campeonato Paulista. Ele é o maior vencedor do Campeonato Paulista de toda a história. Ele ganhou aí, outro dia, três títulos pro Paulista, seguida. Agora, precisa do Sul-Americano, tem dinheiro. O Corinthians está devendo pra todo mundo. Ah, foi uma vergonha. Boa, mestre, boa. Desculpa, Gui, você pode acrescentar que a preocupação maior fica em termos de Campeonato Brasileiro, né? Se você junta o time do Campeonato Paulista, que o Mancini deu uma acertadinha agora, que ganhou da Inter de Limeira, não ganhou do Barcelona, não ganhou do Real Madrid, ganhou da Inter de Limeira, está na semifinal por merecimento. Mas aí você vê esse time, o complemento do grupo do Corinthians é esse aí, que tomou essa chacoalhada. Aí, quando você pensa em Campeonato Brasileiro que está pra começar, Chico Lange fica preocupado, a torcida corintiana fica preocupada. Não, claro, é feito. Aí é material humano próprio. Perfeito. É difícil a situação do Mancini. Perfeito. Mas então, tem que abrir o olho. Não se iluda com o Campeonato Paulista, tem que abrir o olho, que a coisa é feia. Porque a gente vê evolução na equipe.